E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto do Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai resolver a questão 175 da prova amarela do Enem de 2020. Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo, caem 5 gotas de água da torneira e uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 a menos 2 ml de água. Quanto tempo em hora será necessário para encher completamente o balde partindo do instante atual? Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber quanto tempo vai levar para encher o balde, sabendo que a gente já tem 50% da capacidade. Então, a gente sabe que a capacidade total é de 18 litros e eu já tenho 50% cheio. Portanto, se eu já tenho 50% cheio, falta outro 50%. Então, 50% de 18 é a metade de 18, no caso 9 litros. Então, a gente já tem 9 litros cheio e falta 9 litros para encher. Eu sei o que? Eu sei que caem 5 gotas a cada segundo. Não é 5 gramas, é 5 gotas a cada segundo. E eu sei também que uma gota é formada por 5 vezes 10 a menos 2 ml. Então, uma gota, gurizada, é formada por 5 vezes 10 a menos 2 ml. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto tempo eu vou levar para encher 9 litros, sabendo que eu tenho esse volume de gota e cada segundo a gente tem 5 gotas. Ora, a primeira coisa que eu vou descobrir é quantos ml de gota eu tenho em cada segundo. Ora, se a cada segundo caem 5 gotas e uma gota representa isso aqui, se liga na dica, gurizada. Multiplica esse por esse. Então, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 5 vezes 10 a menos 2 é igual a 25 vezes 10 a menos 2. 25 vezes 10 a menos 2 é o mesmo que 0,25 ml. Então, em cada segundo eu tenho essa quantidade de ml caindo dentro do balde. Eu preciso de 9 litros. Então, o que eu faço agora, gente? Eu sei o seguinte, nossa querida regra de 3. Se liga na dica, nossa querida regra de 3. Eu sei que em um segundo cai 0,25 ml. Eu quero saber quanto tempo vai levar para cair 9 mil ml. Mas, Eduardo, aonde você tirou esses 9 mil ml? Ora, aqui eu tenho 9 litros. Cada litro eu tenho 1.000 ml, então isso aqui representa 9.000 ml. Logo, o que eu vou ter? Eu tenho aqui uma regra de 3, então eu faço a multiplicação cruzada. Logo, eu vou ter 1 vezes 9.000, x vezes 0,25. Que no final vai ser 9.000 dividido por 0,25. Isso aqui é igual a x. Portanto, 9.000 dividido por 0,25 vai ser igual a 36.000 segundos. Então, eu vou precisar de 36.000 segundos para que eu tenha o meu balde cheio. Daí vocês vão falar, Eduardo, mas não tem nenhuma resposta assim. Gente, calma. Isso aqui está em segundos. A gente quer em horas. Como que eu converto isso aqui para horas? Ora, eu tenho 36.000 segundos. Quantos segundos tem uma hora? Eu sei que em 1 minuto eu tenho 60 segundos e em 1 hora eu tenho 60 minutos. Então, 60 vezes 60 vai ser a quantidade de segundos que eu tenho em 1 hora. 60 vezes 60 é 36 com 2 zeros. No caso, 3.600. Então, aqui eu tenho 60 vezes 60, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. Então, aqui eu tenho 1 hora. Mas olha só, eu tenho uma diferença de 1 zero aqui. Então, esse cara aqui é 10 vezes maior. O que eu faço? Eu multiplico por 10. Isso aqui é igual a 36.000 segundos. Logo, se eu sei que aqui eu tenho 1 hora vezes 10, então eu tenho 10 horas. Simples. 10 horas. Daí vocês vão falar, Eduardo, mas ainda não tem nenhuma alternativa. Gente, 10 horas é a mesma coisa que a alternativa B, onde eu tenho 1 vezes 10 na 1 hora. Logo, a alternativa correta, gurizada, é a alternativa B. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu estarei esclarecendo o mais breve possível. Também peço para vocês que se inscrevam e ativem as notificações para não perder nenhuma aula, nenhuma dica e nenhuma novidade. E, é claro, deixem o like para que assim o canal tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.